A Incubadora está em atividade desde o começo do ano, é uma indutora do desenvolvimento. Ela é um instrumento que possibilita receber projetos de negócios inovadores e fomentar e dar apoio para que esses projetos, durante o tempo de permanência aqui na Incubadora, se desenvolvam, ganhem robustez e depois acessem ao mercado, gerando emprego, renda, desenvolvimento para Palmas e para a região. É resultado do trabalho do IFPR e Prefeitura, mas com a participação de instituições como o Conselho de Desenvolvimento e SEBRAE. Dizer que só a Prefeitura e o IFPR são os grandes parceiros, a gente estaria sendo de forma injusta. Então, a gente tem que reconhecer todos que já participaram deste grande movimento, mas claro, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o IFPR, são agora os dois agentes que puxam esse trem para cima e fazem a inovação acontecer em Palma. Já há projetos na Incubadora? Nós já estamos com dois projetos incubados e mais alguns tramitando num processo de pré-incubação, que é uma preparação para a maturidade da ideia e, possivelmente, esse ano ainda, esses projetos ingressem também aqui na Incubadora. Segundo o professor Alexandre Schlemper, chefe da Sessão de Inovação e Empreendedorismo do IFPR em Palmas, um novo passo importante foi conquistado pela Incubadora de Palmas. É o nosso credenciamento no Separtec, que é uma área da Secretaria do Governo do Estado do Paraná, na área de Tecnologia e Inovação, que credencia ambientes que promovem a inovação no Estado. Então, nós participamos desse edital de credenciamentos e tivemos a felicidade de ter a nossa inscrição deferida. Então, agora, a Incubadora de Palmas, a IFPR e PMP, ela é um ambiente promotor de inovação oficialmente reconhecido e cadastrado dentro desse projeto da Secretaria do Estado do Paraná. Isso nos habilita a concorrer a recursos para investimentos na estrutura e nos empreendedores que acolhemos aqui e também nos coloca dentro da rede. Então, agora, nós estamos no mapa oficialmente da inovação do Estado do Paraná. A Incubadora amplia horizontes para os palmenses. Antigamente, quem se formava no curso de sistemas no IFPR em Palmas, automaticamente ele trabalharia numa empresa aqui de gerador de fibra ótica de internet, porque praticamente não existe a oportunidade de criação de software, porque Palmas não tem essa vocação hoje ainda. Porém, a gente está criando oportunidades para que esse formando de sistemas não precise sair de Palmas para encontrar oportunidades, e sim acabe encontrando oportunidades aqui na cidade, gerando emprego e renda no nosso município. Claro que é um caminho árduo a se percorrer ainda, longo, são os primeiros passos, as sementes estão sendo plantadas, já foram plantadas no passado, alguns frutos já estão sendo colhidos, tem muito caminho pela frente, mas, graças a Deus, o trabalho está sendo feito e, como você me perguntou, essa incubadora vem para abrir essas oportunidades e fazer Palmas crescer como um todo. Quem tiver interesse, ficar atento aos editais que devem sair ainda este ano. Para ingressar com o projeto na incubadora, sempre existem editais públicos, esses editais são divulgados no site oficial da Prefeitura Municipal e do Instituto Federal e nas redes sociais de ambas as instituições.